Fala pessoal, estamos aqui hoje para trazer uma dica muito rápida para vocês, básica. Eu estou aqui hoje com o controle do Mallory e eu quero ensinar vocês como testar o controle. Geralmente a gente não consegue perceber se ele está funcionando porque essa luz aqui é uma luz infravermelha. É um LED que emite uma luz infravermelha e a gente não consegue ver a olho nu. Mas aí eu quero ensinar vocês, aqui é o controle daquele Mallory de controle remoto de coluna, ensinar vocês a testar ele. Como é que a gente faz? Você aponta para a câmera, assim como eu vou fazer agora, você aperta os botões. Você vai ver ela acendendo. Aperta todos os botões. E aí você vai ver se alguma função dele não estiver funcionando, ela não vai acender. Você não vai conseguir enxergar. A câmera do celular, ela identifica essa luz e aí é possível você perceber apenas com o seu celular à mão. Então, você pode testar o controle remoto com o seu celular. Aponta para a câmera. Você não precisa nem estar gravando como eu estou gravando agora. É só ligar a câmera, tanto faz foto como vídeo. Você não precisa gravar. Eu estou aqui já testando ao vivo, né? E aí você vai vendo aí, ó. É simples. Isso também serve para o controle da TV. Você pode também fazer a mesma coisa com o controle da TV. Todos os controles que tem um ledzinho desse aqui, né? Só não aqueles de portão, que já não tem o ledzinho e não tem como você testar. Ok? Fica mais essa dica aí. Estamos aqui a caminho dos mil inscritos, pessoal. Falta pouquinho aí para mil inscritos. E nós vamos chegar a essa meta aí. Acredito que até o fim da semana. Graças a Deus e a vocês que estão aí contribuindo para isso. Compartilhando, dando like, né? Isso. O YouTube vai colocando os nossos vídeos aí em evidência para mais pessoas, né? Esse é o objetivo, é alcançar mais pessoas para que possam aprender assim como nós estamos aprendendo uns com os outros. Então é mais essa dica, né? Como testar aí o controle remoto do ventilador Mallory. Fica aí um abraço e até a próxima. E aí Obrigado.